Olá, meu nome é Giovanni Braga, vamos falar sobre alguns efeitos, sobre algumas curiosidades do Zopidem. O Zopidem pode causar queda, alucinações, você não pode dirigir. Vamos apresentar para vocês alguns detalhes, alguns seis fatos bizarros sobre o Zopidem. O emirtartarato de Zopidem, ou simplesmente Zopidem, é um remédio normalmente indicado para quem busca um tratamento de curto prazo para insônia, pertencente ao mesmo grupo de medicamento das imidazopiridinas, entanto esse remédio não deve ser usado por muito tempo para o mesmo indivíduo. E qual o motivo por trás disso? Seu uso em excesso pode gerar dependência e tolerância, além dos diversos efeitos colaterais que um paciente pode sentir. Por isso nos separamos uma lista aqui bizarras, né? O primeiro, você não pode dirigir. É perigoso, não é? Visto que o Zopidem é um remédio para tratamento de insônia, normalmente você fica sonolento, não é? No estado feito da Coreia, um estudo feito da Coreia do Sul, demonstrou que uma pessoa que tomou apenas 10mg de Zopidem continua sentindo efeitos mesmo. Após 8 horas de duração, segundo a pesquisa, cerca de 15% das mulheres e 3% dos homens se mostraram incapazes de dirigir nesse cenário, né? Por causa do Zopidem. Alucinações. Alucinações, você fica de alucinações negativas e positivas, não é? Um dos efeitos colaterais mais bizarros que um paciente pode ter após a rejeção de Zopidem são as famosas alucinações. Podem durar entre 7 horas, de entre 1 e 7 horas, porém esse efeito é mais frequente entre indivíduos que também estão tomando medicações como inibidor seletivo de recaptação de seretomina e antidepressivos, não é? Vale ressaltar que nem sempre esse tipo de alucinação é engraçada, é alegre, né? E a pessoa pode ter, se ela está tendo uma alucinação, ela pode até morrer, não é? Risco de quedas, né? Pode deixar o corpo desatento, desacordado, o uso de Zopidem pode resultar em um aumento considerável no risco de sofrer quedas, quer dizer, a pessoa idosa não pode tomar Zopidem, qualquer ninguém pode tomar Zopidem com excesso, porque pode morrer. Infecção no trato respiratório, né? O uso excessivo de Zopidem também pode facilitar para que pacientes adquiram infecções no trato respiratório superior, assim como infecções no ouvido e fortes dores na garganta. Memória prejudicada, sobretudo, a população adulta que corre o risco de sofrer um efeito colateral de Zopidem, as chances de desenvolver algum tipo de problema na memória são ainda maiores. Isso inclui comprometimento de memória, delírio, pensamento confuso, perambulação noturna e agitação. Você pode ter crise de sonambulismo. Problemas no comportamento, né? Por mais curioso que isso seja, existem diversos casos de pessoas que cometem crimes violentos colocando a culpa no Zopidem. Então é um remédio perigoso. Se você precisar tomar o Zopidem, tome o Zopidem com prescrição médica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.